E aí rapaziada, sobe! E aí mano, sobe? Caramba fi, cês tem tudo roupa né mano? Não véi, cê é muito boot, que doido. Cai um Jerical? Ah não, mas caiu com bootzinha no empate mano, meu Deus. Quê? Não tem nem caldo, vai ter um Jerical. Caiu com bootzinha na rank, meu Deus, não é naquela rank. Até calar mesmo, tá ligado? Que tá achar ruim, é? Aí mano, respeita, eu não tenho roupa mais não, eu comecei esses dias cara. Tem como nós jogar de boa, sem vocês me xingar? Eu não falei nada. Eu não falei. Ô Jiraya, tu me chamou de boot agorinha mano. Eu também de boot louco. Sim, tu ainda falou assim, tu falou bem assim, ai, não tem angelical, meu Deus, eu não tô louco assim. E tu também, céu, tu tava, tu tava me xingando. Eu tô, mas eu confesso que eu tô te xingando, tem um boot, sem skin. Caramba mano. Eu tô conversando, pô, eu não tô... Ô rapaziada, cê já pensou se a mãe de vocês ouviu vocês falando assim com alguém que não tem dinheiro pra botar no, no Free Fire? É pior que a minha mãe não sabe nem o que é o Free Fire, então fica mais difícil ainda dela que ele tá. E se a mãe de vocês ouviu vocês falando isso? Eu sei que sabe na hora, porque não aconteceu nada disso. Ah mano, mas isso é sacanagem cara. Só porque eu comecei esses dias sem estar me xingando aí, cara. Tá falando que eu sou boot. Tá falando outro moleque lá, que tá falando sem calça gelical e não sei o que. Mas é a mesma coisa mano, eu não tenho calça gelical. Então se tu tá xingando ele porque ele não tem a calça gelical, eu também não tenho. Eu tô falando mano, tu é boot, cara. Ah, sai daí cara. Não pode mano, tipo assim, não pode, tipo, ter pessoas que começaram agora no jogo? Caramba, cadê? Mano, eu ouvi rumores que essa mochila é a mochila mais rara do jogo. Caramba velho, onde é que tu conseguiu isso? É no primeiro post, é que é o jogo 2x1. Caramba velho. Ô mano, mas por que, mas ó, tu tem tanta roupa, tu podia ser humilde, né cara? Tem como... Eu tenho 4 reais de saldo, se desse pra dar eu dava, velho. Você pegava mais 50 centavos e eu botava pra você, aí você botava sem diamante. Tu não consegue não girar e me dá diamante não? Eu consegui tirar, só se eu tivesse mais 50 centavos, aí eu te dava... É, eu pegava e carregava sem diamante e te dava um presente. Entendi. É que, é que tipo assim mano, tá ligado? Eu não consigo botar dinheiro no jogo porque eu, por exemplo, eu não trabalho. É o que? Oi, se a irmã só dá ela em 4x1. Ai mano, roupa não significa em nada, velho. Se tu saber jogar já é o suficiente. Significa assim, velho. Não significa nada, velho. Não significa nada, velho. Obrigado, Jiraya. Eu passei todas as roupas do mundo, se eu não saber jogar não adianta. Significa eu sem jogar, pois tem todas as roupas do mundo. Realmente mano, realmente. Ô Jiraya, muito obrigado, mano. Tem cara aqui rapaziada, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu não vou ajudar no bot, mano. Me ajuda por favor, galera. Por favor. Por favor. É da idade que tem que aguentar. Boa, boa, boa. Um cara derrubou aqui, ó. Caramba, Jiraya. Tu veio me salvar, mano? Não, não foi eu que dei não, admito. Não dei quem não. Entendi, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Ai mano, eu me deitei aqui. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Ah mano, olha isso, cara. Ué, morreu. Morri. Não fiz nada, véi. Calma aí, manda convite pra nós, véi. Pelo jeito, hein. Mandei convite pra tu, Jiraya. Beleza. Manda pra mim também, ó. Manda não, seu Dicubilde. Vamos X1 então, seu merda. Ah, tu quer X1 comigo? Então bora X1. Bora X1. Vale do que, a conta? Rapaz. Ai, véi. Só ele perdeu a conta. Eu vou X1 com ele, Jiraya. Será que ele perdeu a conta pra mim? Ai, eu não sei. Mano, se ele perder a conta pra mim, vai ficar muito engraçado. Ai, ele caiu, mano. Ele é tão ruim. Quem caiu primeiro? Quem caiu primeiro? Quem caiu primeiro? É. Sim. Então vai, eu vou te passar um Discord aqui e a gente vai tirar um X1 maneiro. Então tu quer, então tu tá querendo perder tua conta, né? Perder uma conta pra um botzinho? Perder a conta pra um botzinho? Tu acha que eu sou o bot, mano? Ai, gel vermelho, mano. Meu Deus. Tu sabe que gel é esse, né? Eu tenho também. Ah, então tu é bom, mano. Caramba, meu capa tá... Ixi, filho. Não quero ver da minha conta, não. Travei, travei no meu irmão. O que? Tem carrinho aqui? Pera aí. Pera aí nada, cara. Ah, começa a continuar. Ai. Cuidado, 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 cuidado. Ah não, que eu perdi pro botzinho. Tudo bom, cara? Ah não, que eu perdi pro botzinho. Tá todo travado, mano. Mano, pode ir me passando a tua conta. Passa a conta, passa a conta. Passa a conta, cara. Que tipo, eu vou te passar. Tu vai me passar? Ah, não, não me xinga não, mano. Não me xinga não, seu otário. Mano, o cara pode ir embora ainda, meu Deus, filho. Perdi porque travei, mano. Ah, tu tem uma conta top dessa? E não tem dinheiro pra pagar a internet, mano? Como assim, mano? Ah, mano, vai xingar, cara. Ai, mano. Tu não sabe o tiro que eu dei nesse cara agora, filho. Mano, mas... Estou estelando. Mas na moral, você está me estelando? Passa pelo Discord aí, passa pelo Discord aí. Rapaziada, realmente o menino me passou a conta dele. Mano, agora essa conta é minha, filho. Caramba, rapaziada, se liga, mano. Caramba, filho. Mano, tem mais coisas que a minha conta. Tipo, é muito gemada, velho. Ó, deixa eu ver. Ah, mano, e eu esqueci de dizer. Mano, eu gosto muito, rapaziada, de camisa de time. E a conta dele tem uma camisa de time, mano. Que é essa, águia esteca. Mano, eu gosto muito dessa daqui, mano. Ó, vamos ver. Mano, tem... Caramba, filho. Mano, tem muita... Rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Cara, tem muita roupa. Muita roupa mesmo. Se liga, tropa. Ó, esse daqui, Samurai Ruby é massa. Coelho atômico. Ó, vamos falar aqui tudo. Ó, rapaziada. Ó o que ele tem também. Ele tem um rei dos leões e costa azul. Ele tem a bermuda também, ó. Mas a dele é tudo azul. Eu tenho uma vermelha e uma branca, né? Ainda. Ó, deixa eu ver aqui. Mano, ele tem o segundo passe. Rapaziada, essa conta é muito. Muito, muito gemada mesmo. Tu tá louco, filho. Se liga, ó. Tem dois top criminal. Esse daqui é feio, filho. Mas, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Eu tirei esse zoom com o Desumilde. E ainda ganhei a conta dele. Se você gostou, se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa o seu like, beleza? Rapaziada, me segue lá no Instagram. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Rapaziada. Toma cuidado, não. Uma paulada. Não botaram 200 de vida. Uma paulada que tu tomar, rapaz. Vai ser eterna. Marcou a sua vida. Ai, ai, ai. Achei um cara. Já pode atropelar já, né? Isso aí. Ai. Mano. Porra, eu juro, filho. Não, não, não. Eu escuto, tipo, o... O áudio das... Das coisas. Tá ligado. Eu já me cago todo, filho. Eita. Ué. Você vai morrer. Que carro é isso? É delícia, cara. Nós caralando. Nós caralando. Rapaziada. Vem aqui, mano. Me dá carona aí. Me dá carona aí. Ô, Jeep. Vem aqui. Para, mano. Vamos ser amigos, bro. Vamos ser amigos, mais, bro. Ei, bro. Você não paga minhas contas, bro. Ei, bro. Ei, me dá carona aqui, ô, Jeep. Me dá carona, Jeep. Eita. Ei. E aí, mano. Ei, mano, qual foi, qual foi, Jeep, qual foi? E aí E aí E aí E aí E aí